Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores. Senhor presidente, amanhã nós teremos uma audiência pública na cidade de Pindaré Mirim para tratar sobre o tema da restauração do engenho central naquela cidade. O engenho central é um ícone da história econômica do estado do Maranhão. E certamente a sua restauração vai trazer uma importante contribuição para o desenvolvimento da região do Vale do Pindaré, fortalecendo o turismo e valorizando a cidade de maneira bastante expressiva. Nós vamos fazer amanhã esta audiência. Já tivemos uma audiência aqui na Assembleia com a presença do IFAM, presidida pelo deputado Fábio Braga. E agora faremos uma audiência lá, em Pindaré Mirim, onde será apresentado o projeto à comunidade. A obra já está em andamento. A obra é projeto do IFAM e está sendo executado com recursos de uma empresa, mediante um acordo de ajustamento de conduta que foi realizado com esta empresa. Mas o governo do estado já assumiu a parceria com o IFAM, porque vai gerir o equipamento após a sua conclusão. Naquele empreendimento deverá ser instalada uma unidade vocacional do IEMA e será também um centro cultural. É o que deve acontecer com este equipamento quando estiver pronto. A obra está programada para a conclusão ainda em outubro deste ano. Pode ter algum atraso, como as obras acontecem, mas nós vamos acompanhar esse fato, todo o andamento dessa obra, porque é relevante para a cidade, é relevante também para as cidades vizinhas, porque Pindaré é uma cidade balneária e que, com a restauração do engenho, pode se transformar no principal polo turístico, será o principal polo turístico da região do Vale do Pindaré. E nós estamos solicitando ao governador Flávio Dino que, para reforçar este investimento, para completar este investimento, possa ser feita uma revitalização de toda a área no entorno do engenho central, do Cais, passando pela Praça da Matriz, as praças laterais, e assim nós vamos ter um complexo que vai atrair turistas do Maranhão e até fora do estado. O engenho central é uma obra de 1884, é uma obra que foi feita para funcionar uma usina de açúcar, o maior empreendimento do século XIX no estado do Maranhão. E, graças ao engenho central, Pindaré Mirim foi a primeira cidade a ter energia elétrica no Brasil, reconhecido pelo IFAM. Então, isso são informações e elementos que tornam esse empreendimento de extrema relevância, não só para Pindaré, mas para todo o estado do Maranhão. É um ícone da nossa história. Por isso que é tão importante esse trabalho de restauração que está sendo feito sobre o comando do IFAM e na parceria com o governo do estado. E esta complementação que a gente solicita vai, certamente, reforçar ainda mais a importância e a relevância do engenho central e o que representa para a história e o que vai representar para as gerações presentes. Porque, imagina, uma estrutura dessa funcionando, com cursos de qualificação profissional permanente, com atividades culturais, enfim, coisas que a gente não imaginava em outros tempos acontecer no interior do Maranhão. Mas, graças a esse empreendimento, isso será possível. Portanto, é uma iniciativa importante, necessária e extremamente relevante para a nossa história e, sobretudo, para a cidade de Pindaré e para a região de todo o Vale do Pindaré. Portanto, nós convidamos a todos os parlamentares, a comunidade, para participar desta audiência. Nós vamos também conversar sobre outras ações para a região. Tem a questão da ampliação da MA que liga Pindaré a Santinês, que é importante, deputado Souza Neto, é indispensável. Perdemos, inclusive, uma vida importante recentemente. Vossa Excelência trouxe para cá esse tema, porque precisa organizar aquela MA. É um trecho pequeno, mas que, se for feita uma intervenção, vai engrandecer e valorizar, tanto para a cidade de Pindaré quanto a cidade de Santinês. Porque ela pode ser uma estrada que, além de facilitar a mobilidade urbana, permita também a prática de esporte, permita que as pessoas possam andar de bicicleta com segurança, transitando entre uma cidade e outra. E é esse o pedido que nós fizemos ao governador do Estado. E o secretário Cleito Noleto esteve aqui nesta casa e confirmou que o projeto já está em estudo e o governador anunciou em Pindaré que vai ser feito a ampliação dessa MA que liga a Santinês e Pindaré. Nós estaremos vigilantes, vamos cobrar e esperamos que tudo isso, em breve, se torne realidade para a alegria de todo o povo da região do Vale do Pindaré. Que Deus abençoe as nossas lutas e os nossos sonhos. Muito obrigado.